Logo do Jazão, direto ao assunto. Hoje nós vamos até o bairro do Planalto João Câmara. Os moradores nos fizeram uma reclamação afirmando que a prefeitura iniciou um calçamento numa rua lá, estava indo tudo bem. E de uns dias para cá, levaram os trabalhadores para outras ruas e está lá o material e ninguém faz nada. O povo quer saber o que é que está acontecendo. Vou mostrar a matéria para você dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Esse é o calçamento por trás do PSF do Planalto. Olha só até onde foi concluído. E aqui parou. Nós queremos saber se essa rua não vai ser concluída, porque já iniciaram outras obras que já foram concluídas. E ali na frente, eles fazem só... Olha só isso. Só soltar os materiais, né? Nós queremos resposta aqui para essa rua ser concluída. que é uma falta de respeito, sabe? Os moradores dessa rua, que precisa que essa rua seja concluída, né? Tem pedras aqui na porta, né? E isso para uma criança se machucar é muito fácil. Olha só isso. Nós queremos que ela seja concluída, porque já iniciaram outros calçamentos na outra rua aqui do... do Planalto. Aí fazem só jogar materiais, né? Olha só isso. Hum? Isso é uma falta de respeito. E os materiais aqui, ó, fazem só jogar aqui. Até aqui eles tiram. E leva pra outra rua, né? É isso aí. Queremos que essa obra termine. Precisamos dessa rua concluída. Como as outras ruas já foram, então que essa também seja concluída, né? Porque ela iniciou junto com a do outro lado do PSF e a do PSF já foi terminada. E essa aqui ficou pra trás. É isso aí, João Câmara. Com a palavra a Prefeitura Municipal de João Câmara e o Secretário de Obras, é isso? O povo precisa de uma resposta. Blog do Jazão, direto ao assunto. Olá. Olá. Olá.